A gente volta ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque o Alfredo tem mais informações pra gente do setor policial. Alfredo, quais são as informações agora? Olá, Ana. Sempre noticiamos aqui o caso de violência doméstica, quais as mulheres acabam vítimas de relacionamentos abusivos e tóxicos. Ontem foi o inverso. Um homem de 27 anos chamou a polícia militar após a companheira de 42 anos pegar uma faca e correr atrás dele ali no bairro Paranapungá, na rua José Lopes Sigelópolis. O homem de 27 anos contou pra polícia militar que estava do lado de fora da casa, porque do lado de dentro a companheira estava com a faca ameaçando matá-lo. Assim que os policiais conseguiram conversar com a mulher, perguntou o que estava havendo, a mulher relatou que alguns meses ficou presa no presídio feminino, segurança média aqui de 3 agosto, por conta de um crime de trapo de drogas. E depois que saiu, ela e o companheiro resolveram terminar o relacionamento na tarde de ontem. Durante essa discussão do término do relacionamento, ela descobriu que enquanto ficou presa, o rapaz acabou curando a careça com outras mulheres, traindo a companheira, que se revoltou e pegou uma faca pra poder tentar matá-lo. O homem foi pra fora e pediu o apoio da polícia militar, que foi até o local e levou o casal pra DEPAC, aonde prestaram depoimentos, foram autoados e liberados. O caso vai ser investigado pela primeira DP como ameaça. Na DEPAC foi registrado também, Ana, uma condução de veículo automotor por um homem embriagado e sem habilitação ali na rua João Dantas Filgueira. Por volta das 20 horas e 40 minutos, uma viatura da Rádio Patrulha da Polícia Militar deslocava da área central para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde iria coletar dados de uma vítima de acidente de trânsito para fazer o registro do boletim de ocorrência e também para fazer a autuação de motoristas que estacionam de forma irregular em frente à UPA, dificultando o acesso das ambulâncias. No cruzamento da rua João Dantas Filgueira com a rua Manuel Pedro de Campos, os policiais se depararam com o homem em uma moto, totalmente embriagado, na contramão e com o capacete em cima da cabeça, de uma forma irregular, somente na metade da testa. O homem foi abordado, foi pedido o bafômetro da viatura do trânsito, que foi até o local, foi feito, foi apontado aí que o homem estava com um nível de alcoolimia no sangue, foi dado voz de prisão, ele foi levado para a delegacia de Polícia Civil, aonde foi autuado e preso, irá responder pelo crime de embriaguez ao volante e também por dirigir o veículo automotor sem a CNH ou com a licença caçada ou suspensa pela Justiça. Ana, essas foram as ocorrências que tivemos de maiores vultos. Mais informações no site JP News, também no TVC Agora e no Pulseiro de Prato. Boa manhã para você, o Antônio Luiz e a todos.